E aí pessoal, mais um vídeo do canal AV Games, continuando com a série do jogo do Fifitão. Então bora lá, vai ser mais um daqueles vídeos gigantes lá de uma hora, que como eu disse, eu tô fazendo. Escolhi uma fase aqui, lógico, lógico, vamos lá, loidão. Ih, bora, é, eu vou fazer uma coisa assim que eu faço pouco, né, porque eu tô me lascando aí porque eu não divulgo as redes sociais que eu tenho, aí ninguém sabe, né. Mas é, Facebook, tudo, Twitter, eu tenho dois Facebooks, um é pra página, página normal, como vários Youtubers tem, e o perfil da AV Games. Os dois eu tento conversar, o Twitter também, eu converso com geral, quem quiser ver as besteiras aqui eu tô postando, o que eu tô falando, tudo na descrição aí, se vocês quiserem me seguir. Então vamos lá, vamos lá, continuando aqui, tô falando uma musicona já, é, o lugar, o lugar é meio velho. Fifitão e loidão fazendo piadas aí sobre o local. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, todo troncha, subindo as escadas. Ewa! 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 Kata was right, but you won't be up against his normal good. He has surrounded himself with his very best men, his elite. Kata was right, sobe aí o cara, isso! MOST! O cara já é maltratado pelo Fifitão, agora eu vou ficar xingando o cara, é sacanagem. Abrir isso aqui, pegar isso aqui, e só tem isso cara, musquinha ali, vamos lá, e dão! Descemos? Desceu, cara. Cadê? Ixi. Desce em cima de mim. Tá ficando louco. Oxi. É por onde? Cadê? Ali tem um Gatorade. Peraí, peraí, peraí. Caraca, velho. Peraí, peraí, peraí. Para, 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 para. Amigo do Bin Laden. Sai, sai, sai. Filho do pai do fogo. Vai, vai, vai. Pega essa arma aqui. Acabou, acabou, acabou. Acabou, matamos. Pegando fogo aí, filho do pai do fogo. Bora. E, ô, caraca, pegou mesmo. Bichou. Ixi. Olha, a cara até sumiu, evaporou. Virou churrasco. Mate um shotgunner. Ajuda aí, Lloydão. Matamos. Yeah. Eddie, come in. 50? Como eu ainda estou vivo? Eu preciso de sua ajuda. Claro, para você, qualquer coisa. Você conhece o ônibus? Você conhece o ônibus da ônibus da ônibus? Sim. Eu assisti american filmes lá, como eu criança. Más usou na sua face. Eu preciso de você senti-o uma filha de jovens. Jovens, não, não é. Não é nada em nada. Eu vou senti-o para o meu filho. Você não vai me ver com ela. Você não vai me ver com ela. Eu vou me ver com ela. Ah, ok. Be careful. 50, você está lá? Ok. A parte de baixo não é ruim. Com um pouco de coisa para mim. Especial delivery para você. Eu não estava em volta. Hã, você não conta. Eita, fã. É, eu. Ok. Você deveria ter uma janela. O que é com os outros? Não, cara. Você está muito preocupado. Eles são apenas morados, estragos e estragos. Não é um problema para você, é? Mas uma coisa eu não entendi. As mulheres que o Fifty Cent pediu para trazerem. Elas estavam no busão, certo? Busão. Busão Rosio. Elas morreram na explosão ou não? Eu só vi elas caindo e depois sumiram, né? É... 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 Eita! Ih, snipers! Sai daí, o cara! Ixi! Yeah! Matei um. Vai pegar uma mania de falar isso. Tá vendo? Yeah! É... Matamos. Matei dois snipers. Cadê o outro? Preciso achar primeiro, né? Ali, ali, ó. Mata, mata, mata! Mata, mata! Yeah! Matei. Ali tem um, não tem? Tô vendo o tirotezo dali. Aliás... A gente ainda não achou um quadro, velho. Ali, ó. Falando em quadro. Vamos ver qual é que eu não lembro. Olha ele, tirar, para ele, tirar. Não sei nem o que é isso. Tô tomando o tirote... Ih! Quase que o do... Azar... Exploda aí. Peraí, tem um maluco ali, ó. Vai explodir junto! Yeah! Morreu! Pegar esse pai tão louco aqui. Nossa! Loidrão chumbado. Olha o cara ali, ó. Ixi, todo droncho. Confusão esse comando, velho. Mira direito! Ih! Tem umas cardinhas aqui, ó. Tem uns paipum. Peguei. Tô cheio da grana, cheio da grana. O ruim é que a gente não dá para comprar nada com isso, né? Vem na mão, vem na mão! Um... Dois... Ai! Errei o timing. Eita! Bugou o chão, bugou o chão. Esse aqui é super especial, hein, Sans? Olha esse aí! O efeito, moleque! Que isso! Não sei se é bug, se é do jogo... Eita! Alô, Matrix? Vamos ver o que a gente dá para comprar agora. Eu queria comprar aquela arma lá que vocês estão ligados, né? Aquela arma... Like a Bowser. Essa aqui... Essa aqui é... Essa aqui é monstra. Essa aqui... Essa aqui é fraquinha. Olha essa aqui... Isso aqui é uma sniper, não é? Eu não quero sniper. Eu quero essa aqui! Nossa! Quando eu pegar essa aqui... O ruim é que a gente não tem perna o suficiente, né? Pera aí! Essa aqui é monstra! Pera aí! É metranca? Eu vou comprar essa aqui, John! Ixi, é minha! Yeah! Yeah! Consegui! Finalmente eu comprei uma arma nessa bagaça, velho! Quase terminando o bagulho... Sei lá! Não sei se é bem! Colete... É... 4 mil! Colete um Playstation 4 de 50 money! Escolta aí que tem snipers! Caraca! É uma grosseira essa aqui, hein? Gostei, hein? Oh, delícia! Yeah! Aí sim! Uma delícia de arma, cara! Vamos lá! Cuidado! Eita! Nossa! Nossa! Vai ser o nome do vídeo! Arma grosseira! Vai ser até nome, velho! O cara nem terminou o vídeo, mas tem os nomes pelas coisas já! O cara é pro já nos Youtubes e Youtubísticos! Ixi, eu ainda não consegui dinheiro suficiente! Pô, já quebrei aqui... Ih, lascou, hein? Acho que eu não vou conseguir essa conquista! Nem a pau! É... Vou me escorar aqui, ó! Só, ó! Só, ó! Só na escama! Ih! Yeah! Matei! Ah, dane-se o... A bosta do... Da conquista! Ah, aqui vai aparecer alguma... Alguma coisa da Appellation Sensation! Pera aí! Tem que ir pra um lugar que a cover seja boa, Fifitão! Pega a gravadinha! Matei! Olha! Grosseria, meu amigo! Aqui é... Aqui é assim, né? Aqui é na base da grosseria! Pera aí! Tem um cara ali! Nossa! Nossa! Que arma monstra, velho! Caramba! Ih! Encosta aí, Fifit! Nossa! Tem um cara ali, ó! Nooo! Valeu, Moidão! Matei! Olha! Olha! Essas gradezinhas de coração! Hoho! Fofinho! Só nos rap! Da última vez eu tomei um flag! Só que o YouTube disponibiliza uma ferramenta que dá pra tirar a música! Aí eu fico tranquilo! Não preciso me preocupar tanto se de repente aparece um flag e um filho da mãe atirando com essas bostas em cima de mim! Eu vou morrer, velho! Tô mortinho já! Ai, caramba! Não, não, não! Morre, não morre, não morre, não morre! Ai, caraca! 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 Primeira vez! Aí não tem problema! Arma forte! É! Quando eu fiz a última vez isso aqui eu morri muito, cara! Essa parte é bem chata! Carrega! 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 Ah, pelo menos eu já terminei algum jogo gravando sem morrer, né? Foi o Resident Evil 4, eu terminei todos os modos! Não morri nenhuma vez, velho! Então, assim... Vocês não podem dizer que eu... Que eu sou ruim! Eu matei aquele ali... Nossa, vocês precisavam ver essa fase... No último nível, cara! Ela já... No normal já é chata! Imagina... No último nível, que você não pode nem se mexer e você morre! Quase que eu sobrevivo ainda, porque... Eu fico de sentir todo tronche! Consegui! Yeah! Agora eu consegui! Deveu uma granada ali, cara! A cara deve saber! Ó, tem um cara ali, ó! Tem um cara ali, ó! Será que eu já matei esse cara da arma automática ali? Mota aí, eu acho! Yeah! Eu peguei o quadro! Eu acho que tinha um quadro por aqui... E eu... Ih, fechou, rapaz! Ah, não, fechou não! Ninguém! Duas formas que elas têm uma troca perfeita, nele. Então quando o trocaiffo de mim, um vídeo... No outro jogo vai ter que entrar no Je1900. É um momento que eu adoraria em ser feio para os que a obra trabalham. Mas o que eu adoraria é eu... E não me adoraria em ser feio para o seu nome... Não me adoraria em ser feio para eu inventar as pessoas. É Tienso. Tirou o caminho errado. Agra final. Eita, ferro, quase que me mata. Aqui tem um esquadro bem escondido nessa fase. Eu não lembro se quando eu terminei eu consegui pegar tudo, mas... Não dá sozinho. Cabe o olho. Ixi, é o Própito. Eita, ferro, olha. Granadela! Snipers! Ih, rapaz. Get over here! Batei um. Batei outro. Ih, fui pro ovo. Enche o fitão. Enche o. Agora ele pode matar. Batei. Caraca, velho. Essa arma tá ajudando. Ih, quem é que tá atirando aí? Ixi. Caraca, esses caras não dão uma trégua, velho. Deixa eu ir pro meu esconderijo aqui. Mama, money. Money. Mama. Mama, money. Mas tem uma civil. Caraca, cadê? Vocês são muito chato, jogaram um pirulito. Quer dizer, se eu jogo um pirulito, os caras ficam dormindo. Esperando eu morrer. Eita, ferro, peraí. Fica de olho pra não morrer, hein? Morrer duas vezes é feio, hein? Ah, saco. Não dá pra aceitar, mano. Essas posições são horríveis. Morre. Filho do Pai do Fogo. Olha o outro. Todo por ti, vai achando que é que foi pro Intercell. Sai daqui. Morreu. Olha o outro, olha aí. Todo lerdo, todo troncho. Foi também. Yeah, terminamos aí. Cara, essa parte é chata, mano. Difícil. E eu não fico tão difícil, né? Tem parte que é... Mais ou menos. Pegar essa aqui. Eita. Aqui não tem nada. Mãe. Mãe, mãe. Ah, Danger de novo. Ô, delícia. Caraca, snipers everywhere, velho. Matei. Peraí, tem uns caras ali, ó. Eita, tem um cara aqui, ó. Nossa. Todo furtivo. Ninja. Eita, tem mais. Cuidado, cuidado, cuidado. Eu tô... Tô descoberto, velho. Foi embaçadinho, hein? Minha música, é a música. Nossa. É na mão, é na mão, parceiro. Não, 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 não. Don't... What, what, what? The guns come out, nigga. The guns come out. Eita, em mim, rapazer. Morreu? The guns come out, nigga. The guns come out. Chega uma parte, cara, que o jogo fica tão tenso que você não se preocupa nem tanto com os quadros, mas assim, em passar. Mano, olha lá. O lugar é tão maluco. Quanto água tem você? É, feliz que você gostou disso, mas não 3,4. Eu quero um especial de receitas. O que é que você quer cortar esse negócio, por favor? Meu, é isso aí. Nós todos temos reputações de ter vários dias. Temos tentado encontrar mais de mais, mas esses lugares estão em relação a esse negócio. É, Malandro. Nem começou, o cara já tá assim. Até fogo, hein? Prulito! Vira o papel. Vamos subir. Eita ferro, peraí. Olha só por aqui. Não pode nem ir de ladinho. Vamos, carrega! Ih, a sua parte é tensa. Ah, usar o meu bordão, seu filho da mãe. Copião inimiga, religiosa. E trouxe um lixo. Agora é o meu, também. Dê-me o pão da chuva, amanhã. E eu vou deixar seu lugar. Pelo menos, eu vou dizer o meu. Eu vou chamar a cidade. Eles vão ver isso, mas... É a frase dele no Bulletproof, ele fala... Além de ser uma... Além de... Sotaquinho é fogo, hein? Além de ser uma frase do Fifitão, hein? O que é meu é meu, o que é seu é meu! O que é meu é meu, o que é seu é meu! Ei! Morreu! E aí, peraí, peraí, tô tomando tiro ainda, tô tomando tiro! Enche vida, vai logo vida, vai! Yes! Enche o... Ixi! Peraí! Caraca, caraca, caraca! É arma automática, né? Elas armas fortes! Proguito! Nossa, tô encostadão, ainda pego tiro! Pô, jogo bom! Explode aí, campeão! O que... O que, o que, o que... O que...? Aí, caraca, tem um cara ali! Perilita tô lá pra tu... Ah, o que é o目前 da chegar? Uh, perae... Caraca, esse pacote de malandragem aí tá com tudo, hein? O xingamento do cara? Que isso? Se fosse em português, nossa... Quer ter gente falando desse jogo? Ô, recorda, não é não? Fala aí. Para de chorar, cara. Eita, perra. Caraca. O cara tá matando os próprios amigos. Os próprios te companheiros de time. Ih, caiu, caiu, zoou. Pô, recorreu. Eu não falei errado de propósito, eu não sou burro, não. Olha o sotaquinho. Sotaquilho, 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 sotaquilho. Mate dois shotgunners. Cadê o outro? Deixa eu ser cagando. Toma tiro, cadê? Eita, peraí, achei Pegar esses Dinheiro Ixi O reboco ali é feito certinho Pra gente subir, ó Ó, tem até a portinha, ó Pra dar um embalo, aí, ó Viu? A gente sai pro estádio pra achar O Kamal Que é o nosso, que enganou Ih, que isso Foi o cara que enganou a gente A gente é burro, a gente é confio em todo mundo Só porque oferece uns dinheiro A gente é rico Mas a gente, não entendo, né Eu não tenho o que dizer Aqui a gente já foi Foi daqui de onde a gente veio Então bora por aqui Eita, dois caras já Trulito Nossa, certinho, velho Sobrou precisão É, esse lugar é uma bosta É, eu achei que esse é o lugar que fosse uma bosta Aí eu falo praticamente isso É, o Kamal deve estar por aqui É, o Kamal deve estar por aqui É por aqui, mas a gente pode descer aqui pra pegar Os Gold Cala a boca Essa arma aqui é a monstro Alô, Matrix É, o Kamal deve estar por aqui Olha a cara, eu digo o Eduardo Yakupo E o Mal deve estar por então Acredito Eu soube do pocket Meu Deus É você e eu agora, puta! Está aqui! Eu não consigo! A gente está batendo um por um. A gente está indo atrás de carne por carne para acabar com essa bagaça, cara. Carrega logo essa bagunça, cara. Vai! Ei! Nossa! Ah, eu gostei! Caraca! Lloyd até perguntou, você viu ele voar? Falei, é! Toda hora ele carrega isso aí, meu. Ah, essa é o que eu estou apertando, né? Morre! Morre! Pô, eu lembro que eu demorei um tempo legal aqui, cara. Mas foi porque eu sou burro. Porque... É não, era porque estava no último nível e no último nível não é assim, cara. Você dá o peito e você morre, então... Ah, aqui eu estou mais tranquilo, ó. Estou matando os caras, tranquilo. Suave. Posso... Aparecer, dar tiro. No último nível, não. Você mostra, o peito já era, cara. Se aparece assim... Fica dois segundos olhando para os caras. Você morre. É isso aí, cara. Morre! Morre! Morre, cara! Cara, insistente. Bicho bugado. Não quer morrer? Ah, minha arma vai acabar, velho. Ah, não. Não. Acabou. Agora ferrou. Agora a gente tem essa aqui explosiva, né? E o gênio já gastou um monte de bala. Que é idiota. Pera aí. Matei. Mata, cara. Pega o Intu, cara. Não vem mentir. Matou. Falta quanta gente ainda desse local, velho? Tomara que tenha pegado munição, hein? Peguei. Aí sim, hein. Ixi, tem um cara aqui, ó. Por aqui. Ah, tem aquele ali também. Vai tomar chumbo. Tomou. Caraca, mano. Esse lugar tá um toroço, hein? Olha. Ixi. Pera aí. Pera aí. Ah, é tu, Loidon. Pera aí. Cadê os caras? Ah, ali, ó. Só vejo tiros. Aê. Completamos o objetivo. Matamos... Acho que é... Todas as pessoas do estádio em tanto tempo. Onde tá vindo esses tiros? Ah, tem um cara ali, ó. Tem cara aqui que é... Chuck Norris, hein? Os caras morrem. Caiu todo troncho. Nossa. Tá legal, tá legal. O gráfico tá monstro também, hein? Descer aqui. É, deve tá por aqui. É, deve tá por aqui. É, vamos carregar as munichões. Descer aqui, ó. Carrega aqui e enche mais, né? Aí, ó. Acho que foi isso que eu fiz. Eu não sei. Tocidinha básica. Ali tem outro. Tem uns... Tem uns... Tem uns quadros... Esses quadros perderam pouca graça, né? Os caras não estão caprichando mais nos quadros. O melhor foi mesmo a volta do Jamaica, cara. E uma mirinha ali, ó. Pera aí, Fiquitão. Tirar até de pistoleta. Ah, não. A pistoleta tá full power. Aí, ó. Eu não tenho desígio de... De shot porque eu não tava destruindo um bagulho desse. Tenso. Eita. Pegar a shot, velho. Quase mudo. Pera aí. Na mão, na mão. Senão eu vou me lascar. Tô tomando tiro, eu acho, hein? Preciso de slow motion, velho. Preciso de uma slow motion. Aí, pula. Ixi, eu me lasquei, velho. Escora aí. Fica aí. Até encher, mano. Porque eu tô sem vida nenhuma. Caraca, que sorte, hein? Viu como fica tenso, cara? Você... Você... Para pra pensar, você... Nossa, os caras estão... Tiro de shotgun na beiça. Tá aí firme, forte, vivão. Pimpão, pimposo. Nossa. Ah, um quadro aqui, ó. Todo furtivo. Ficou de outro jeito. Ficou até meio avermelhado. Tudo desmoronando. Oh, que delícia. Aparecendo obra no Brasil, hein? Oh, beleza. Olha. Para onde é? Aqui, ó. Ali tem uma coisa, ó. Ah, acabou já? Caramba. Beleza. Opa. Ó. Ó, chamou um rapper, ó. Hum. Que grosseria, meu amigo. Mate dois granadeiros. Peraí, 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 peraí. Carregatio, carregatio, carregatio. Ixi. Ixi. Essa arma é uma bostinha, hein? Para carregar. Caraca. Chato grão de lixo. Morreu. Tu vai também. Não adianta. Não adianta. Aqui é cinquenta, cara. Olha, ó. Um. Dois. E... Strogonoff. Vamos lá. Ixi. Tocou um pianinho. 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 Pô, quero entrar ali, hein? Umbau! Umbau! Já matou... Caraca, Loidão. Tá firmão agora, hein? Deixou de preguiça. Tá com cara de sono, mas... Ixi. Peraí. Uou, olha. Desviado, hein? Nossa. Diferenciando, ó. Olha. Caraca, isso aí foi um monstro. Eita. Nossa. Olha aí, cara. Será que tem como quebrar isso aqui? A voz, a voz. A voz, a voz. Ixi! Pra dela! É tudo no mesmo lugar! Meu Deus! Prulito! Caraca! Call of Duty! Prulito! Caraca, eu morri. Tô tomando tiro do bug, ó. O cara tá atrás da parede, tô tomando tiro! Vou morrer, velho. Tô mortinho já, cara. Enche vida, pelo amor de Deus! Ai, bosta de jogo do doce. Caraca! Tô tomando tiro atrás da parede. Bosta, viu? Oh, delícia! Pff, acredito, mano. Tô tomando tiro! Cato, velho! Não! Tá aqui, mano? Tô tomando tiro de um lugar! Tô tomando tiro! Tô tomando tiro! Tô tomando tiro! Tô tomando tiro! ai caraca o jogo já é cheio de gente o jogo faz uma tira atrás da parede para mano aí vocês pô aí tira a graça né nossa um montinho olha a demora para carregar a doencinha e aí 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 o bagulho já tá e aí e aí e aí e aí e aí e aí Alô, Matrix? Peguei já, né? Eita, eu tinha bugado, eu tava atirando sozinho. Nossa, o cara do lado não morreu. Esquisito. Vou morrer agora, cara. Eita, eu tô torto, ó. Mate dois granadeiros, peraí. Eita, eu não tenho nada. Ah, cara, eu tô indo pra casa. Eu acho que eu não posso. Eu tô indo pra casa. Eu tô indo pra casa. O que ele falou pra quem recuar? O Fifty-Sent falou pro Lloyd ou o Lloyd foi o Fifty-Sent? O cara só faz bosta na queda da Horda. Se for o Lloyd... Eita! 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 Caraca, chega uma hora que o bagulho é... Olha! Nossa! Tem cara que aparece das cinzas, mano. Ai! Ixi, lascou. Peraí, encosta aí, cara. Eita! Tô dando tiro da parede de novo, velho! Ah! Ah! Caraca! Esse jogo aí não tá querendo ajudar, mano. Boa jogo! Não faz comigo, não. Ah, ela tem que fazer essa parte de novo. Não faz comigo! Ah, o Minha Shoppe ganhou uma bola da uma bostinha, hein? O Minha Shoppe ganhou uma bola da uma bostinha, hein? O Minha Shoppe ganhou uma bola da uma bostinha aí em... Só tem esse torcinho mesmo. Mas não tem que fazer essa parte de novo. Pronto, vamo lá. Ali é cheio de gente, ó. Vamo lá. Ha, caraca. Morreu. Tem mais gente no estádio? Ali na parte de batalha? Acho que não, sei lá. Eita, onde veio esse tiro? Ih, tem um cara aqui, ó. Não deu pra sair, cara. Infelizmente. Eita, tomou um tiro no B isso, tá aí, ó. Vim, irmão. Esse jogo aí tá de brincadeira, velho. Nossa. Fatality. É, freguei no saco, o bagulho de fogo. Eita. Nossa. Reboco aí, sempre ajudando. Dá pra subir por aqui, ó. E aqui, aqui. Espera aí, ô. Que saco. Ah, eu sei que tem que subir, meu. Não sou idiota que nem tu, não. Mirinha, 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 mirinha. Esse jogo é tão louco. Que tu tá dando um tiro de coisa que tu não sabe... De onde veio. Espera aí, eu tô indo por onde, cara? Ah, aqui não tem saída. Olha a frente. Aqui, aqui é da onde? Ah, só pegar o rapper mesmo. O quadro mesmo. Não é de história, não. Não. Caraca. Caraca. Aqui, pra morrer é um culo. Pra onde é agora? É pra onde o Lloydão tá? Como é que ele chegou ali pro começo de conversa? Pera aí, Lloydão. Tô indo já. Vou assim porque aí é mais rápido. Ele anda meio devagar. Ela é por cima mesmo? Sério? Oxi. Pera aí. Ah! Ah tá. Não explica. Acho que o bicho vai pegar. Tô vendo. Ah, que o bicho pega mesmo. Eu empaquei aqui. Quando eu joguei no último nível. Eita, peraí. Olha isso. Nossa. Pula aí, pula aí, pula aí, Fifi. Fifi? Nossa. Que bosta que eu falei. Pula aí, Fifi. Ai, caraca. Viu? O AV Games. Penis. Que história é essa? Vou pegar essa arma aqui que ela tá... Olha aí, Flaming Bullets. Pera aí. No teu crânio. É, rapaz. Nossa, pô. Não olhe pra baixo. Não olhe pra baixo. O Lloydão tem medo de altura, Fifi. Não olhe pra baixo. Então... Okay. Não acertou todo mundo. Joguinho, bom. Só isso aqui. Estraga Prazer. Insistente. já tá louco tudo tá moscando ainda tem não acabou o tempo ainda eu senti tiros cadê cadê ali ó a gente sente viaja que tá vindo o rpg dane-se eu vou subir aqui ó ó ó ó devagarzinho no estilo fazendo facinho é hora de matar o camal vamos lá camal então vai matar canal é pegar esse aqui ó carregar eu vou pegar mais um pegar aqui sou eu na que orgulho que é isso e vamos subir caraca cheio de cheguei esse mundo em chão aí vamos lá camal pegar o camal de jeito o camal vai ter o meu próprio né todo mundo só vai de eu próprio com esse fitão os caras tá ligado que fitão é power ranger né nossa aí agora a gente vai ter que ser pro velho pegou e é tem que ser daí você tem que ser da frente loide começa a explodir tudo aí ó seu burro big finish acabe com camal em 70 já fiz já eita eu vou morrer não falei que começa a explodir tudo é o loide inteligente tá na minha frente aí ó é virar churrasco já lá que malandro ó é que malandro ó peraí peraí eu distribuí no tiro calma filho da mãe olá que mentira cara a vida conseguiu ver o próprio tu olá 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 com seu próprio fosse isopor ó olá 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 olha que malandrão olá 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 ol Agora ele tá parecendo um lerdo. Olha lá, olha lá, o cara não para, velho. Para quieto, mano. Cala a boca. Pegou, yeah. Pera aí. Tem que entrar na casinha, tem que entrar na casinha. E aqui tem umas munições e pá. Olha, explosões. Aqui tem quadro também, cara. Vocês não imaginam, mas tem. Chutinho aqui, ó. Estilo Taekwondo, tá moro. Botar moro é fogo, hein. Take them out, take them out. Não faz nada na, que é da horde. Take them out. Parabagá. Eu mesmo. Olha aí, ó. Cheio de quadros. Calma aí, calma aí. Primeiramente, quadros. Nossa, 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 nossa. Eita, caraca. Nem respeita, meu amor, pelas caixas de quadros. Cara, é fogo, né? Essas pessoas que não compartilham o mesmo sentimento. Eu tô tomando tiro aqui dentro, ó. Meio bugadinho, né? Meio... Pás ou menos. Tem mais quadro, velho. Ali tem, ó. Caraca, olha a altura do barulho. Olha. Pega. Pega esse panfleto aí. Cadê o cara? Cadê tu? Eixi. Sobrevoando a área aqui. Todo pimposo. Pegar de lateral. Yeah. Pera aí. Ih, rapaz. Aí os explosões vão vir pra cá. Cara, eu preciso achar o último. O último... Aqui, ó. Achei. Sem querer, né? Achei eu mesmo. Pera aí. Precisa achar... Pera aí. Preciso pegar esse cara, velho. Preciso pegar esse cara. Deixa eu subir isso aqui. Pô, o cara não explode, velho. Ele próprio aí tá todo... Todo troncho já. Todo... Ferrado. Quando o jogo é bom... O jogo é bom, né? Vai se esconder ali, ó. Eu vou ficar no meu lugar que eu ganho mais. Disco Inferno. Let's go. F***. Where is he? A wilder. That's right. A wilder. Keep on. A wilder has my family. What's your point? You want to go? You get my family out. Guess you got everything figured out. Oxe. Não entendi. O que é que tá falando aí, velho? Essa parte aqui. Essa parte é muito louca. Olha o Lloyd. Bensinho pra cima. Lá, lá. Olha. Esse aqui é meu? É mesmo isso aqui? Pera aí, ali. Ixi, rapaz. Caraca. Loucura. Eita. Caraca, velho. Não tô entendendo nada. Olha o outro. Olha lá, olha lá. Ih, ó. Só na giradinha, ó. Olha o gingado, olha o gingado. Ih, eu saí. Caraca. Coffi do Tê. Coffi do Tê. Coffi do Tê. Vai lá, Dê. Vamos. Não, vou guardar. Ah, já gastei. Ah, lá, Dê. Costinha, lá, Dê. Jogando, sei que é. Ixi. Ai, caraca. Toma cuidado. Ixi, um tan... Ixi. Ajuda aí, Lloyd. Não fica só brincando não, hein? Caraca. Não dá pra ver nada. Caraca, vai explosão. Vai, vai. Explode tudo, explode tudo. A gente vai morrer. A gente tá mortinho já. Enche, vida. Vai, 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 vai. Ixi, tem outra ali. Slomou. Sai da frente. Caraca, mula. Sai da... Ixi. Caraca, não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Export! Não, explode, volta, vida, volta, volta, volta. Sim, voltou. Explosão muscular. Caraca. Essa parte é tensa. É legal, mas é difícil, cara. Por causa desse jumento. Ai, 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 ai. A direita muda. Ai, caraca. Olha a antena. Uh! Ele é bom, está indo. Estou preparado. Onde? Ixi, mulher. Nossa. Ah, a gente tem RPG, porra. Não sei se você também não explica. Tirar nesse jumentoso. Ele tem RPG, não é não, Lloyd? Fica aí na tua posiçãozinha aí. Nossa. Pera aí, aqui tem uma coisa perigosa. Olha lá, olha lá. Pera aí, pera aí, pera aí. Yeah, consegui. Ai, ai, ai. Está dropando o frame. Caraca, os homos. A gente vai morrer. 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 A gente está mortinho, cara. Olha aí, ó. Ah, essa parte é complicada, mano. Esse jogo está de brincadeira já, né? Caraca. Volta daqui? É, você é louco. É, não é muita coisa não. Cheio de idiota, né? Tem que acabar com aquele ali, ó. Aquele ali que é o pior. Tem que acabar com aquele ali, ó. Aê, garoto. Pera aí, tem um tanque aqui, ó. Burro. Por que eu não acertei antes? Ah, tem outro aqui. Pô, tem um monte, hein? Os caras sacanearam aqui. Pô, não estou conseguindo atirar em ninguém. Eu estou tomando um tiro. Pô, que injustiça. Tem um tanque ali, ó. Aê, a vida voltou. Pô, velho. Essa parte é... Caraca. Olha, tem um cara de RPG ali, ó. Nossa. O jogo não está nem aguentando, velho. Está dropando muito frente. Olha um cara com arma automática ali. Já foi com o ovo. Pera aí. Ninguém vai atirar com arma automática aqui, não. Lobo. O ovo vai explodir. Fala, loidão. Eita. Caralho. Cop do T. Cop do T. E qual o objetivo disso aqui, gente? Explodir um. Tem que focar nos veículos, cara. Se aparece um veículo, chumba, filho. Chumba, meu filho. Chumba. Ih, granadeiro, sai? A gente tem que acabar com sua bosta. Porque já é curto. Ixi, um tanque. Explode o coração. Vai, 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 vai. Até agora, ninguém me explicou qual é o objetivo disso. Nossa. Massacre. Todo bugado Eu lembro que teve uma vez que ele sumiu Ai caraca, é joguinho Eita ferro Volta a vida, volta a vida Volta a vida Yeah, yeah, get more money More money More money, more money Yeah, yeah, get more money Sales, Splinter, sales I'm rich as hell Caralho Caralho Que isso, John Nós somos apenas rappers Que isso, que isso Olha, olha Cadê, quem é que está dando tiro E o Loidão está atirando em quem, velho Só vejo pontinhos Caraca Jogo de doido Olha É nós Ah, cara Bom trabalho, vamos regrupar o brinco Ok, vamos lá Vamos seguir a mulher Yeah, yeah, get more money More money Yeah, yeah Espera aí, três é o próprio dos inimigos, é isso? Ah não, são veículos Espera aí, explode, coração Ixi, bem na fronteira Mísseis Mísseis Ih, rapazer Espera aí, explode logo O cara faz o maior show Ah, vamos explodir, vamos explodir Caraca Caraca Nossa Muito cinemático Muito cinemático Cadê, cadê, cadê Tem mais gente? Destrua quatro radares Olha esse spyping louco aqui Com certeza Pronto Não vai acabar não aqui? Eita Nossa Muito style Olha Agora é só acabar com as formiguinhas Fazer o que? Esse aqui? Acabou Acabou, será? Eita Nossa O jogo não vai aguentar, velho O jogo faz o bagulho Porque ele mesmo não aguenta Que isso Mais ali, ó Caraca Complicado, hein? Daqui a pouco a câmera Acabou Caprichado Caprichado Nessa parte Caraca Caprichado Caprichado Nessa parte Se o vídeo terminar do nada, pessoal, foi a câmera, tá? Não foi eu. Aí, eu vou ver de onde parou e a gente continua. Beleza? Mas, na moral, destrói o próprio inimigo. Caraca, forte nesse é o próprio, hein? Senhor, partida, bravo! Cadê o helicóptero? Ah, deve estar aqui, eu só acho. Vai logo! Acabou! Yeah! Nossa! Off duty! Conseguimos! Mas, então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço no baço e até a próxima. Valeu! E fui! O vídeo vai acabar, a câmera tá acabando. Falou, 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 falou!